Você lembra a última vez que você foi em uma videolocadora? Cara, dependendo da surdade, você não sabe nem o que é isso. As locadoras desapareceram porque a forma como a gente consome filme, série, TV, mudou com a chegada do streaming. Esse é um jeito bem fácil de entender o que é inovação. Inovação é o que faz a nossa vida mudar todos os dias, seja na sua casa, no seu trabalho ou na indústria. E é sobre isso que a gente vai falar hoje no Indústria de A a Z. Vamos lá. Por motivos de sermos cri-cri, primeiro vamos explicar a definição clássica de inovação. O Manual de Oslo, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, define inovação como um produto ou processo novo ou aprimorado ou uma combinação dos dois que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da empresa e que tenha sido introduzido no mercado ou colocado em uso pela empresa. Tá, agora vamos entender o que isso significa na prática. O nosso celular é um ótimo exemplo para explicar os dois tipos de inovação que existem, a incremental e a radical barra disruptiva. Acredite, isso é um celular. Ele é o tijolão. Ele era o máximo quando ele foi lançado lá na década de 80 e com certeza foi uma inovação disruptiva ou radical, porque ele mudou totalmente o jogo para a telefonia. Não era a coisa mais prática do mundo, mas pelo menos com ele você conseguia levar o telefone para qualquer lugar. Aos pouquinhos ele foi evoluindo e inovações incrementais foram sendo feitas até chegar ao tal do smartphone que a gente tanto ama. Aí aconteceu uma inovação disruptiva de novo, porque o telefone passou a ter mil outras funções. Você paga as contas, você assiste filme, você conversa por mensagem, organiza sua vida, arruma um date, passa tempo, enfim, vocês sabem. Aliás, hoje ligação é o recurso que a gente menos usa ou menos gosta. Então, para a gente ter tecnologia, a gente precisa de inovação, porque é por meio dos processos de inovação como pesquisa e desenvolvimento que a gente chega a novas tecnologias, que são aplicações práticas que mudam a maneira de produzir uma coisa, seja um produto ou prestar um serviço. Ah, tem uma coisa que é bem importante. Uma ideia só se torna uma inovação quando ela chega no mercado. Quer ver um exemplo que esse foi acompanhado por geral? Foi graças à ciência, à tecnologia e à inovação que a indústria farmacêutica conseguiu produzir vacinas contra a covid-19 num tempo recorde e, nesse processo, rolou uma combinação entre tecnologias que já existiam e inovações de processo para chegar a essas fórmulas novas. A inovação tem um peso, uma importância muito grande, não só para as empresas, como para as pessoas e para os países, porque ela influencia diretamente a produtividade das pessoas, a competitividade das empresas e também a nossa capacidade de disputar mercados no mundo. E no mundo inteiro, a inovação vem da indústria, Então, quanto mais você investe em inovação, mais problemas você consegue resolver, mais produtos legais circulam no seu mercado. Quer ver outro exemplo? A indústria da moda está investindo em tecidos que são biodegradáveis. Então, quando aqueles dias de glória do seu biquíni acabarem e ele for descartado num aterro, ele vai se decompor muito mais rápido, sem agredir o meio ambiente. Agora, será que o Brasil é inovador? Você aceita Pix? Essa maneira nova que o brasileiro está usando para pagar conta, para fazer compras, para movimentar dinheiro, é uma inovação e o mundo está de olho. Aí o Pix mudou a forma como o brasileiro faz pagamento, em que quase todo mundo olha, o mundo nos olha e vê como assim o Brasil tem um sistema de pagamento tão avançado, tão seguro, tão inovador. O Pix é um ótimo exemplo do nosso potencial para inovação, mas a verdade é que a gente poderia ser muito mais inovador. Quando a gente olha para os mil indicadores analisados para ver a inovação nos países, o Brasil está num lugar que é incompatível com o nosso potencial. E por que o Brasil está nessa situação? Porque tem uma série de coisas que a gente precisa melhorar para tirar as barreiras da frente de quem está fazendo inovação no Brasil, como, por exemplo, o acesso e o volume de financiamento, a qualidade da educação, aproximar as universidades das empresas. Enfim, tem uma série de coisas que a gente precisa fazer para tornar a inovação uma prioridade, uma estratégia de crescimento do Brasil. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreve no nosso canal para acompanhar os próximos episódios do Indústria de Azeio.